Cinco mulheres viveram momentos de tensão ao serem vítimas de um roubo no bairro Pinheiro, na cidade de Manhuaçu. A gente fala sobre esse crime agora com o repórter Miguel Brás, que tem os detalhes dessa ocorrência policial. Eu converso com ele agora. Miguel Brás, boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha só, este crime foi no fim da tarde de ontem, viu? De acordo com a polícia militar, o suspeito de 34 anos se passou por entregador, tocou a campainha e uma das vítimas atendeu ao portão. Quando essa vítima foi saber o que de fato era, do que se tratava, o homem rendeu essa mulher. Então, ele a levou para dentro de casa e, juntamente com as outras vítimas, ele as prendeu dentro de um quarto. E pra gente entender mais sobre a dinâmica deste crime, se o que foi levado foi recuperado, a gente vai chamar o sargento da polícia militar, Levi Vieira, que vai trazer mais detalhes. A polícia militar recebeu a informação, por meio do COPOM, de que estaria ocorrendo roubo no momento. Inclusive, que as vítimas estariam, juntamente com o autor, dentro da residência. Rapidamente foi mobilizado um grande efetivo, todas as viaturas que estavam no turno de serviço foram para o local. E, ao mesmo tempo, o COPOM também ia atualizando as informações, dizendo que o autor já havia evadido da residência, com os materiais subtraídos, e estaria evadindo no sentido da mata, acima do bairro Petrina. Com isso, foi feito um cerco bloqueio em todas as entradas e saídas desse bairro. E as equipes conseguiram lograr êxito em localizar o autor, o qual estava dentro de uma bananeira. E, após a sua prisão, ele acabou confessando o crime e indicando onde estariam os materiais, os quais foram recuperados quase na sua totalidade. Apenas uma quantia de R$ 200,00 que teria sido subtraído, e foram localizados R$ 47,00. Mas a arma do crime, um revólver, foi localizada e apreendida. Estava também com cinco munições do mesmo calibre, um revólver 38, dois notebooks, um celular, algumas joias das vítimas, e demais pertences que foram subtraídos da vítima. Foi uma resposta rápida da Polícia Militar. As vítimas ficaram muito apavoradas, cinco vítimas do sexo feminino. Esse autor, a todo momento, as ameaçavam de morte com essa arma de fogo, realizando a grave ameaça. Mas, graças ao trabalho conjunto das equipes, sob a coordenação deste CPU e também contando com o apoio do comandante de companhia, seu capitão Túlio, logramos êxito na prisão e recuperação dos materiais. Então, ele esteve no local, chegou a apertar o interfone, segundo ele, e foi atendido, se passou lá por um entregador, parece que um entregador de gás ou de água, às vezes nem entenderam direito, mas acabou abrindo o portão. E, a partir do momento que ele adentrou no local, ele anunciou o assalto, e aí ele colocou essas vítimas dentro de um cômodo, dentro de um quarto, todas as cinco em um cômodo, e falaram para elas que se elas saíssem daquele local, ele as matariam. Então, elas ficaram acuadas nesse local, enquanto ele fez a varredura no imóvel e subtraiu esses materiais. Segundo ele mesmo, respondeu, repassou para essa equipe, cerca de 15 minutos. Ele permaneceu no interior do imóvel. Ele é um autor de 34 anos, e já foi preso em outras oportunidades, inclusive pelo crime de roubo. Pois é, Saulo, como a gente acabou de ouvir, este homem já possui passagens e, infelizmente, está construindo a vida no crime. Eu volto com você, Saulo. Infelizmente, Miguel, infelizmente. Daqui a pouco a gente conversa mais, Miguel.